Boa noite, gurizada. Como é que estão vocês, tudo certinho, que eles irão chegando pra sua live, hein? Vamos... Também tem uma live aí até umas 10 horas hoje, tranquilo. Canal LF, salve, velho. Passando um fertilizante aqui na lavoura número 9, fazendo uma empreitada aqui pro vizinho. Tchau. 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 canal lf, salve, adriano, salve adriano, como é que está, luxgamer também, salve lux, tranquilo vamos para outro aqui, vamos ver o pulverizador acho que estava trabalhando estava fazendo, que lavoura é essa? deve ser a lavoura número 6 não sei qual é que é a 9, tem um cara fazendo é a número 6, lavoura 6 6 será que é mesmo? ai é mesmo, lavoura número 6 tá terminando o serviço aqui o fazendeiro salve cara, beleza lux, democas, boa noite cara, como é que está tudo certo democas, como é que está os portugal só de boa vou desligar mais um pouco agora oh meu celular velho e e droide como é que está a energia tudo bem contigo velho não cara, tem ai uma topiva ai que tem bastante estrada ai né e a gente tem que dar dá uma chance ai para esse mapa enjoativo ai se não ele cai cai no esquecimento né precisa de 7 hectares preciso de 7 hectares para esse funcionário fazer a volta na cabeceira é mais ou menos é uma pega fumo os velhos que são os bons tu acha isso? só um pouquinho ai gente eu to dando uma compartilhada vou terminar aqui ai eu vou começar eu consigo dar atenção total ai meu celular ele é meio nervoso luis minecraft boa noite cara como é que está não sei não sei mesmo tem que ver mas acho que os caras estão fazendo tem que tem um Brasil muito grande tem muita região para fazer mapa isso que é o bom do Brasil tem mapa no Rio Grande do Sul o pessoal pede muito um de Santa Catarina também falta é cara pessoal para fazer né falta é gente para fazer né falta é gente para fazer né os in game né na verdade né fazer até o mapa até não é tão desconfiado desconfiado que o meu volume dos veículos tá muito alto cara ah mas e tá mesmo cara tá mesmo tá demais tá no 50 vou botar para 30 vou botar para 30 aqui Cristiano Gamer salve cara para fazer live Cristiano Gamer coloquei minha net fibra ótica 10 mega mais upload de 3 3 mega já dá para fazer uma live legal com a internet assim dá para fazer uma internet bacana fala seu Ayrton como é que o senhor tá seu Ayrton tudo bem Anderson dos Santos boa noite também como é que tá tudo legal cara Jons de Oliveira sábado grangeiro testa de amolar facão como é que tá muito prazer seu Ayrton o senhor vai bem a família tá tudo tranquilo que bom não dá assim eu fazia com 2.4 o Ayrton eu fazia com 2.4 com a vivo e dava é só regular o troço mais ou menos ali e vai dá para fazer assim não é aquilo né o ideal é de 5 para cima aí né mas sabe como é que é né Fih não é fácil também né é muito dinheiro para estar pagando esses troços aí né eu fazendo a minha 10 mega de fibra e faço live em 1080 de boa é dá para fazer tem que saber regular direitinho ali deu salve Culi boa noite salve Luiz Birkin como é que tá cara tudo bem tem Jefferson Luiz Birkin né o que que o Ayrton levou do Nightbolt é é Ricardo boa noite beleza tudo certinho como é que tá Ricardo melhorou tá melhor já da saúde ou tá meio não dá para tomar chopp ainda fazendeiro para 1080 é recomendado de 8 mil bits e de 12 mil bits é é Fala Denilso Capitão Caverna também boa noite como é que vocês estão Denilso salve like hoje sempre obrigado e Denilso Tá, beleza, aqui tá feito, o cara aqui tá trabalhando, bonitinho, tá, 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 tá na velocidade boa, acho que a nossa soja acabou, não, 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 não é o caminhão que eu quero, eu quero o trator, embarquei no veículo errado. Ricardo foi melhorando, mas não dá pra tomar nada, brabo, né, é triste, né, o Ricardo, o Anderson, quanto é que é pra fazer um mapa parte lavoura ou uma parte pasto? Como assim, quanto que é, filho? Eu não tô te entendendo, te explica melhor aí, filho. Carrasco, violeiro, boa noite, carrasco, violeiro, como é que tá, cara? Edinaldo Rocha, boa noite, cara, tudo bem? Tio Carrasco, e aí, Carrasco? Ricardo, hoje de tarde até deu vontade de jogar, estava de ir, como é que é, estava até agora? É, bom, né, cara? Vamos jogar um pouquinho. Mas, Ricardo, eu fiz uma proeza, que tu que entende do assunto aí, tu sabe o quanto que é difícil de fazer isso. Eu, teve uma cliente minha que perdeu um móvel aéreo com o vazamento de um apartamento de cima pra o de baixo, mas destruiu o armário, assim, ele deformou todo, triplicou as espessuras, né, tu sabe que isso acontece. Tu acredita que eu consegui, eu consegui fazer, copiar o móvel e consegui aproveitar os furos na parede. Gente, eu não precisei furar, não precisei fazer um furo, eram quatro furos no armário e eu acertei os quatro, velho, assim, ó, na mosca, na mosca, assim, ó. Cara, é uma raridade isso acontecer, cara. Pensa num pé quente, ô, Ricardo. Aí, beleza, vou achar que deu, né, concluído o serviço. Aham, mais 62 pila na conta. Jonzinho Oliveira, salve, Jonzinho Ariel Machado. Boa noite, cara, tranquilo. Vocês mandaram a chuva pra cá? Não sei, cara, não tô sabendo de chuva nenhuma, aqui não tá chovendo. Ah, o valor, não, mas a gente não cobra, ô, eu não cobro, nunca cobrei. A única coisa que eu faço é pagar pro Grigirinho fazer pra mim a parte de execução ali no Gentes Editor, né. Mas quem cria os meus mapas é eu, né. Eu digo pra ele como é que eu quero, o que ele tem que levantar os relevos, aquela coisa, o que ele tem que botar. Eu que busco tudo e crio, faço a criação. Não, ele só faz execução aqui no computador. Aí eu pago pra ele fazer isso aí, né, cara. Cara, era, ô, 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 Ricardo. O fundo de 6 milímetros atrás ficou com 15 de inchado. Só pra você ter uma ideia. JH bolado, salve, cara, beleza? Como é que tá, cara? Joãozinho, ele veio, caramba. Tá, Ariel Machado. Mas já estou inscrito de novo no canal. Ariel Machado. O que que houve, Ariel? Ah, tu formatou o teu celular, né? Pô, cara. O meu tá assim, mas eu vou ter que comprar um novo, viu, Ariel. O meu foi pra banha mesmo. Hoje eu tava conversando com a minha irmã. Não, o teu celular tem 4 anos. Tu foi comprar ele quando a mãe tava doente em 2015. Parece que foi uma coisa assim. É, a mãe ficou doente no hospital lá. A gente tava cuidando dela. E aí, um dia, eu disse pra minha irmã, Bah, agora eu vou dar uma saída. Vou ali no centro, comprar um celular que o meu já era. Aí eu disse, não, cara. O celular tem 4 anos já. Por isso que tá todo sequelado. Ah, tem mais dois contratinhos pra fazer aqui, gente. Ó, a lavoura número 1 e a lavoura número 8. A lavoura 8 eu vou deixar pro... Pro esse da... Pro que tá lá, o trator, né? Os caras de Almeida, boa noite. 20 pessoas assistindo a live. Obrigado, pessoal. Beleza? Beleza? Comprei uma na China de uma marca ruim. 3 meses e já deu problema. O que que tu comprou, Energy Droid? O que que tu comprou na China? Eu não peguei essa aí. Tô por fora. Opa, opa, opa. Volta, 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 volta. Tá aí. Vamos botar o outro lá na 9. Que já deve ter terminado o serviço. Não, ainda tá tocando. Ainda tá tocando o serviço, cara. Ah, não. O outro que entrou no... Na lavoura, cara. Olha aqui, velho. O outro bom. Os caras tão ficando bom no serviço. Ah, o celular. O celular, tá. O cara terminou a 9 e já veio pra 8, cara. Não precisei nem mandar vir aqui. Nem botar o cara pra trabalhar aqui, cara. Tá louco. Meus funcionários tão de alto nível agora. Agora o troço tá pegando. Rapaz. Agora tô dando valor pros cabra. William Wolliger. Salve a todos. Salve, William. Tranquilo? Ariel Machado já sou inscrito, tá? É, ficamos com uma boa lavourinha aqui de... Tô com duas lavouras, né? Montada aqui. Agora temos que aumentar um pouco aí. Mas eu tenho uma soja boa pra vender. Tô com 675 mil. Dinheiro, gente. Só dos contratos, hein? Mas faturei uma grana ali nos contratos agora, hein? Peguei a safra da fertilização aqui, ó, meu velho. Mas... Como é que é? Forrei os bolsos ganhando dinheiro aí agora. Lavei a égua pros caras disso. Não esqueça, pessoal. Deixar o likezão aí pro grangeiro, hein? Metendo uma livezinha já sete e pouco aí. Já começando com a nossa live. Fizemos uma hoje de manhã também, né? Pra dar uma entertida agurizada de manhã. Quando eu tomo meu café. Aí às nove eu fui pra lá. Fiz a alteração que eu tinha que fazer na minha oficina ali. Num troço. Aí de tarde só que a mulher podia me receber. Aí lá pelas quatro eu saí. Fui lá, instalei. Cinco e pouco eu já tava de volta. Bem tranquilo, sossegado. E temos aqui já metendo uma live pra vocês. Tá, vamos deixar aqui. Até esse fim de semana. Tem uma festa grande na cidade de Pomerode. Aqui do lado a cidade mais alemã do Brasil. Mas vou lá pelo menos comer bastante, tá certo? Tem que ser, né, cara? E aí, seu Leonardo Oliveira. Como é que você tá? Tranquilo? O Anderson dos Santos... Salve o grangeiro. Não sei o que é. Foi o William que escreveu aquilo ali? Não consegui pegar. Não sei não, mas hoje vi uma especulação no Face de... Que pode vir a cultura de café em DLC. Vamos na próxima versão. Ah, acho que essa é a conversa. Ah, 2022 não. O... 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 Não. Ah, já nem sei mais. Tô mais perdido. Marcio Camargo, boa noite, cara. TC57, quando vai ser liberado? Não sei. Pergunta pra quem tá fazendo. Ou o Leonardo Oliveira, eu acho que vai fazer uma TC57. Ah, como é que é? Só pro... Só pro Marcio Camargo. Pro encomenda, né? Ô... E aí, Leonardo? O que que tu acha? Cara, eu fui lá, descarreguei a minha... E deixei a minha jantanqueira aqui cheia. É, eu sou um burro mesmo. Esqueci de botar dentro do caminhão. Levei o caminhão embora. Agora vou ter que ir lá. Lurdinha Fortunato. Salve, Lurdinha. Boa noite. Carrasco, veleiro, que frio... Também não sei dele. Meu Deus, eu tô... Tô mais perdido que Cusco em processão. Procurando o dono. Ah, quando você descarregar com a... Com a bazuca aqui dentro? JCM, boa noite. Como é que tá, vei? Tranquilo? Lançamento de Farming é sempre no ano ímpar, é? É... É isso aí. O que eu sabia era isso aí. Vou dar uma lavada no meu caminhãozinho, né? Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo despejar com a bazuca aqui direto. Vou bem no cantinho aqui que eu acho que vai dar. Aí, deu, ó. Mas olha aí, rapaz. Faço meio arqueado. Parece... Parece... Como é que é? Parece mijo de guri. Miracadinho. E um mapa para o PS4 quando é que sai, não sei, cara. Tudo de nada de mapa. Tomar por fora e cargola em barril. É... Lançamento do Farming é sempre. É, Ricardo, voa aqui. É o vento. Tu acha? Será, ô, Ricardo? Tem muito vento aqui no Mato Pibba. Aí, beleza. Fechando. Botando a loninha. Guardando a nossa bazuquinha. Bazuquinha é nosso amigo... Nosso amigo... Leonardo Oliveira. Vou guardar aqui. Esse mapa tem atoleiro? Não, não tem o... O Márcio Cabal. Não tem atoleiro. Atoleiro parece que só no Farming 23. Como é que é? Foi a melhor coisa que o Farming 19 fez foi não ter atoleiro. Tu acha, João? Tu não gosta muito, né, Joãozinho? Já percebi isso aí, que tu tem uma broca com atoleiro. Tu tem uma antepatia com atoleiro. Esse mapa tem arroz? Não. O Grande Jaguará vai ter. Parece. Tenho bem certeza. Dudu, GameDuo, salve. Esse mapa tem feijão? Esse tem, tem feijão. Tem. Adrian Junior, salve, Adrian. Como é que tá? Tudo bem? Isso não é caipirinha pra ter açúcar? Mal acabado. Luciano Henrique, boa noite, cara. Como é que tá, Guri? Tudo bem? Tudo bem? Cara, é muito fardo, véi. Tá doido, véi. Hehehehe. Esse mapa tem, sim, cara. Tem. Tem um inscrito que vem fazer comentário nas lives aí. Hehehehe. Hehehehe. O nick dele é uma letra M aí. Hehehehe. Guri não. 4.9. Luciano Henrique. Luciano Henrique. Guri não, 4.9. Hehehe. Pra mim é guri, eu tenho 5.3. Hehehe. Hehehe. Eric, mundo dos games, salve, cara. Beleza? Perdeu, Luciano Henrique. Perdeu, perdeu. Perdeu por 4. Hehehe. Jô, 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 salve, cara. Tranquilo? Essa estrada vai pra praia? Não, cara. Não. 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 E aí, agora vai completar. Agora vai completar. Agora vai completar. Júlio, Júlio, Júlio César Stramborski, Stramborowski, Stramborowski, salve, cara, boa noite. Não vai no fundo, filho. Como é que tá? Será que encheu? Ah, vai mais uma carinha, eu acho. Vai ver, não, não. Não lidamos com esses negócios que prejudicam a saúde das pessoas. Aqui é só alimento para os animais, coisas saudáveis. Salve, grandeiro, salve, cara, beleza? Aí, cara. As carreiras são tão largas que o reboque não pega de uma vez só. Tem que dar duas cruzadas na carreirinha aqui. E aí você empalhou as vacas. Pois é, cara. Esse mod ali tem esse problema. Elas ficam meio paralisadas ali, ô. Ah, não. Ô, São Paulo, querendo me vender porcaria agora essa hora. Eles estão insistindo. Eles querem me vender alguma coisa. Faz horas que eu estou querendo me ligar. Fornecendo uns produtos de alta categoria da Vivo. Fábio Luiz Rambo, piada do micharia. E essa estrada vai para Porto Alegre? Ah, sim. É, eu me lembro dessa aí. Se ela for, vai fazer farda para nós, é. Samuel Furlan, salve. Como é que tá, cara? Tudo bem? Edinaldo Rocha, você empalhou as vacas? Não. Leandro Gameplays. E aí, ô, Boca de Suvela? Como é que tu tá, ô, Boca de Galpão? Eu tenho que dar atenção para os inscritos. Mas eu dou muita atenção para os inscritos, cara. Eu só sei fazer. William Walling, é... Ah, é, deve ser do presídio. É, tá, entendi da ligação dos caras. Não, não, mas é da Vivo. Faz horas que eles estão me ligando no xaropeano. Eles querem me oferecer alguma proposta magnífica, assim, para eles. Pegou o pesado, Boca de Galpão. Não, não. Mas não é? Não é? Para ti também, querida. Pegou o pesado, o Boca de Galpão. Ah, é? O domínio para o seu filho foi sequestrado. Tá louco. Ah, vocês pegam o granjeirinho e pagar para devolver. Quanto é que o senhor quer para vir buscar ele de uma vez? Aí, gente, ó. Quase na finaleira aqui o contrato. Então, acho que o 1 já está concluído, se eu não me engano. Não, já foi. Tá, mas vem cá no campo 1. Não está terminado ainda. Esse cara se enganchou. Esse cara já era para ter terminado o campo 1. Aqui, onde é que ele veio parar? Por isso que ele não terminou. Oh, rapaz. O que houve, cara? Cansou de trabalhar, meu amigo? Mas, cara, uma coisinha de nada que faltava na lavoura, hein? Tu vê? Ué, pai, não vai estar concluído nunca. Mas, já está. Mas, onde é que está faltando aqui? Ah, aqui, ó. Vai vendo, rapaz. Mas, olha só. Que baita pedação que ficou para trás. É, não dá para elogiar muito, viu? Não, agora foi, ó. É que a lavoura em triângulo ali é complicada. Agora, eu vou pegar, vou fazer tudo no capricho. Vou deixar um rabinho para trás. Pronto. Agora sim, agora vamos receber o dinheirinho do tio. 22 mil, ó, gente, ó. Viu? Mandar dinheiro aí, o cara fazer o serviço simples para os caras. Faturei uma grana violentinha. E ainda falta lá o 43, lá do... Do campo 8. Mas, aqui lá, eu vou deixar o cara trabalhando. Vou guardar meu rabicom aqui. Vou lavar ele também, né? Vamos lá. Vamos lavar o caminhão aqui, né, gente? Enquanto isso, que é o que nós temos para fazer por enquanto. O caminhãozinho faz horas que não vem uma água, né? Pessoal, 30 minutos de live. Nós já temos 50 likes aí, gente. Com certeza, né? Ah, nem precisa me preocupar. 47, gente. Aí, 3 para cinquentinha, pessoal. Vamos lá, vamos lá. 32 minutos, joga de live. E aí, rapaz, vou ter que puxar um pouquinho mais para frente também. E aí, rapaz, vou ter que puxar um pouquinho mais para frente também. O cara já cai dentro da valeta, já sai correndo, já sai com a lava-jato na mão. É louco, velho. Muita vontade de trabalhar. Impressionado. Esse personagem aqui, eu não atualizei ele ainda. Tô com uma vontade de atualizar ele para ver o que acontece. Democas, boa noite, Democas. Como é que tá? João Paulo Santos, salve com João Paulo. Leandro, será que vou ter que chamar meus amigos? Ah, não sei. Deixa para o final, seus amigos. Quando bateu 100 likes. Seus amigos. Ó, que deu. E aí, eu vou ter que chamar meus amigos. Ok. Jaysson, boa noite, seu lindo. Boa noite, coisinha de Jesus. Como é que tu tá? Dá uma lavadinha nos negócios aqui, né? Mas tem um capricho sempre, né, pessoal? Sempre com todo o cuidado, capricho e zelo pelos equipamentos. Ainda mais esse aqui. Olha, eu cheguei a 682 pontos aí, ó. Só com esses equipamentos aqui, ó. Trabalhando as lavouras ali, prestando serviço aí para os vizinhos. Vai ganhar uma grana legal. Só que me rendeu muito dinheiro já. Também acho que esse meu rabicom aqui não tá valendo nem... Acho que nem 200 pila, mas... Até vou dar uma olhada e ver quanto é que ele tá valendo. Preço de venda dele. Porque deve tá, assim, na capa da gaita. 52 mil, cara. O troço custa 500 conto. Tá valendo 52 mil. Imagina quanto é que eu já não usei ele. Bom, eu tenho ele desde o início da série aí, para vocês terem uma ideia. Vai vendo, cara. Para, vai dar. O troço tá acabado, velho. Não vale nada mais, cara. Tá louco, velho. Boa noite, o Dirceu Ferreira. Como é que o senhor está? Samuel Furlan grejeiro. Segunda-feira, minha irmã vai fazer uma cirurgia no punho direito. Tá bom. Boa noite, meu amigo velho, tranquilo. Tudo certo aí, seu Dirceu. Procurei o senhor ali para nós tentar um multiplayer aí, mas o senhor não se encontrava no Discord. Eu vou adiantar o tempo pessoal, eu vou adiantar o tempo que já está anoitecendo. Enquanto isso, eu vou continuar colocando aqui os meus fardos aqui. Falta bem pouquinho. Eu ia fazer uma piada, mas deixa quieto. É, melhor não. Cheguei a guarinha da rua, mas amanhã estou folgado. Beleza, cara. Vamos ver se de manhã, de repente, a gente consegue tentar ver essa história da conexão aí. Vamos usar a receita do Jaiso. Vai que cola, né, cara. Vamos ver se de manhã. Da David Henrique. Salve, cara. Como é que está? Cheguei na live. Beleza, guri? Beleza. Não esquece de deixar o likezão já aí, cara. Estamos tentando aí os 50 likes. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pode deixar que eu vou deixar o meu like. Obrigado, cara. É isso aí. Te agradeço. Ajuda bastante o canal. Likezinho de vocês aí. Já já vai clarear o dia aí, pessoal. Aí vocês conseguem enxergar direito. E aí, eu vou deixar o meu like. Aí, 13 Faros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Edinho, salve Edinho, como é que tá meu amigo? Tudo certo? Só de boa? Vamos lá. Clareou o dia. Vamos salvar o coiso aqui. Conheceu já. Sete horas e três minutos. Cara, vai dar fardo pra juntar aqui que não é mole bem. O que deve demorar quinze dias aí, ô Leandro? Vou ter que mudar o tema do canal. Vou mudar o nome também. Grama bem tratada e outro nível com certeza meu amigo Dirceu, com certeza. Imagina se tu tivesse aqui, como é que ia tá essa grama aqui. Aí sim. Mas nós vamos ter que conseguir essa conexão. Ah, vamos ter que dar um jeito. Mal acabado o game. Boa noite, Zé Trovão. Bom, como é que tá? Você, você tá bem? Vai mesmo. Tá, mas ô Leandro, o que é que tu tá esperando? Tanto ansioso que vai demorar, não sei quanto dia, eu não peguei o negócio aí. Boa noite, seu Jorge. Como é que tá, seu Jorge? Tranquilo? Ah, o volante G29? Opa! Ah não, mas ele tem que tá ansioso mesmo. Nossa. Isso é bom demais. Como é que é a tua live? Caiu, Zé Trovão e não voltou. Outra merda, Zé Trovão. Ah, Zé Trovão. Outra merda, 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 Zé Trovão. Vamos lá. Agora eu vou ter que fazer umas coisinhas aqui diferentes, pessoal. Vou jogar esse troço lá para baixo. E agora, onde é que está o caminhão? Vou levar umas vacas. Vou vender uns porcos. Eu já vou ir com o caminhão carregado de vaca. E vou comprar um bocine aqui para mim agora. Vamos ver onde é que ele está. Onde é que ele está, onde é que ele está, onde é que está esse negócio. É para ser aqui. Onde é que ele está? Vamos lá. Acho que é isso. O que é isso aqui atrás? Como é que isso aqui funciona? Isso deve ser um desinjetor ali para espalhar. Tomara que seja. Já já nós vamos descobrir. Salve Marni. Marni Sérgio. Salve. Como é que está Marni Sérgio? FS Gamer. Salve também. Como é que está? Tudo bem? Beleza, seu Leandro. Até mais. Peguei duas quedas de neve no inverno e não perdi nenhuma das quatro lavouras que eu tinha plantado a segunda vez. Pensa num cara de sorte. Capaz? Peraí. Te deu bem nessa. Qual é o mapa que tu está, ô? Meu Deus do céu. Vamos ali carregar umas vaquinhas. Qual é o mapa que tu está? Tchau. 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 Ok Ó, pesou o caminhão É bonitinho, alguém tá de binóculo te olhando no outro prédio, vai vendo Capiraçu para arruçar uma neve é muito chato, não tem nada para fazer, vou mudar para o Polo North, só ficar Meu gente depois na live que trocar uma ideia, quer trocar ideia, eu não troco, eu vendo ideia mesmo, comigo não tem esse negócio de trocar ideia, eu só vendo e as minhas ideias são caras, pode ser sim Zé, não tem problema, é brincadeira viu Zé, é brincadeira, é só brincadeira Saiu o gel da Alemanha é, Heisenbeck, grande geral, o mapinha aquele que nós ia, os vão jogar, o alemão, é bonito aquele mapa né, bem bonito Tão do seu bico Só se tiver alguma ideia repetida para trocar, é isso, é isso, é isso, trocar ideia é só repetida né, que nem figurinha né, Odisseu Tão do seu bico Tão do seu bico são umas gracinhas ah não, aqui é tudo engraçadinho e o caminhão vem vindo mas vem colado vem grudado no trator capaz que não expedito Miranda, salve cara como é que tá expedito? tudo certo você está no multiplayer? não cara, eu não jogo mais no multiplayer não dá conexão sabe aquela mensagem que vem assim quando a gente tenta jogar no multiplayer impossível estabelecer conexão com a partida multiplayer é aquela que que dá direto aí pra nós e aí E lá vem o caminhão Só de boa Fábio, salve Fábio Beleza, como é que tá, guri? Tudo certo? Pessoal, não esqueça de deixar o likezão aí pra gente Dar aquela forcinha básica Josiel Prestupa Como é que tá, Josiel? Quanto tempo eu tô... Tava subido, véi Tô tranquilo contigo? Luciano Santinon também, boa noite Como é que tá, Luciano? Tava subido Beleza, gente? Aí, ó Chegamos com o nosso... Nosso aparelho aqui Chegamos com as nossas vacas inteirinhas Que é importante Vamos descarregar aqui mais 12 vacas É 12 que eu comprei Agora descarregando Vou descarregar aqui Confirma Tá vazio Perfeito Vamos carregar com o porco Agora, né? Temos que vender porco Descarregamos com o vaca Trouxemos vaca E vamos levar porcos Agora, né? Pra... Lá pro... Pro comércio de animais Lá, né? Tem muito porco Na jogada aqui, né, gente? Sabe como é que é? Douglas Lima Salve, Douglas Lima Como é que tá, guri? Tudo bem? Hã? Ah? Ué? Carregar os porcos Que história é essa Ok Douglas Lima Salve Leandro Ferron Boa noite, Leandro Ferron Jorge, qual? Opa O que que deu ali? Pá, Jorge Pergunta de novo ali Que eu me esqueci Não deu pra ler teu comentário Foi na corrida Art Demon PS4 Pro Xbox One Eu fico com PS4 Sempre usei PS4 Mas a live que eu tô fazendo É no PC Se é... Não entendi muito bem a pergunta Cadê as árvores? Que árvores, mano? As árvores tão lá embaixo Mas nós tamo lidando com animais Aqui Qual o nome do mod Que anda em comboio? Follow me Pasta a mod do jogo Vai em jogabilidade Que tu acha? Pasta a mod do jogo Vá em jogabilidade Follow me É o nome do mod Tá? Furlan Salve Furlan Como é que tá, guri? Tudo bem? Boa noite pra ti, cara Comprei minhas vacas No meio do ano Com 209 quilos Agora Que passou o ano Recomeçou o outro Estão com 542 Ó Já vai dar um Dinheirinho bom, né Tio? Olha aí, cara Vamos lá Quero ver esse bocine Funcionando aqui Vou ver qual é que é Tudo beleza, mano Qual a sua placa de vídeo Uma 1060 6GB 6 É? 6GB 6GB É 6GB, né Que a gente fala, né Não sei É 6 6 não sei o que Eu Não lembro A 1060 6GB Será que é 6GB mesmo? Não sei É, deve ser É bonito esse reboque aqui De, de, de strume, cara Troço muito show É, ele funciona aqui Também, né Ó Aí, ó Pode pegar e botar Naquele tanque, ó Sabe Captar lá O strume Líquido, né Olha só que legal Vamos que vamos Como é que é Josiel Prestubo Já estou esperando Uma barbeiragem Nós estamos Meio fracos De barbeiragem Ultimamente, rapaz Estamos Meio devagar Ultimamente Quem anda bem De barbeiragem É o Lost Viu Lost agora Na última live Apresentando os mods Lá dos caminhões Lá da Da Centro-Sul Lá Deu um show Cara Se Vai, ó Meu Cara Deu um espetáculo Onde está Esse bocine Passa a moda Do jogo Meu amigo Ué, ué, ué Ah, vai dizer Que não vai aplicar Que merda Funcionário Não coloca Isso Ah, sacanagem Ah, para Funcionário Não faz Isso Ah, me dei mal Já não gostei Não curti Eu gosto Quando o funcionário Faz o serviço Farming Brasil Boa noite Cara Como é que está Farming Brasil Tudo certo José Então agora Você fez a carteira De motorista E não Igual antes Que você tinha Não Cara Profissional Eu nunca bati em ninguém Nunca fiz Nada de errado No trânsito Nesses meus 53 anos De idade Não sou que nem os caras Que fazem o curso Tira o curso Pagam Não sei o que Fazem Não sei mais o que E aí Ficam olhando o celular Dentro do carro E dão na traseira Dos outros Isso eu nunca fiz Sacou a malandragem? Mais ou menos por aí O que que adianta Fazer isso tudo Né Pá Faz cursinho Não sei quantas horas De aula Teórica Não sei mais o que Não sei mais o que E aí Saiga dirigindo Com o celular na mão É Mais ou menos Né Deixa quieto É Jumequia Que tanque maluco É Passa a bola do jogo Cara Mas eu não tô gostando É que o funcionário Não tá trabalhando Filho dele Aí não rende Não rende Não tá rendendo Não me agradei Não curti Acabar Então, vamos lá. Mas nessa daqui a pouco, um novo vídeo no canal. A galera do Carvão arrepiando. Quem puder, dá um apoio. Beleza, Marne? Beleza. Quem não é inscrito no canal do Marne Sérgio aí também, pessoal. Dá uma passada lá. Se inscreva. Dá aquele apoio lá. Se passa no canal do Tio Zé Trovão também. Dá aquele apoio aí pro Tio Zé. Vamos se inscrever lá no canal do Tio Zezinho. Nino Polaco, boa noite, cara. Como é que tá? Boa noite, pioneiro da granja. Como é que tá, meu amigo Nino? Tudo certo? Não tem por passada aí hoje? Sim, sim. O Jorge passa a mod do jogo ali. Lá no mod hub do jogo. Fábio Zulianello, boa noite, cara. Tudo bem? Ah, Eliandro. Sem comentários. Prefiro nem comentar. Denilson, verdade? Causa o acidente. Não ia ser bem ensinado. Por autoescoalecer. Desateta. É, é isso aí. Como é que é? Amanhã vamos tombar uma meia-cebo. Mas vocês carneiam porco, hein, cara? Porra, velho. É papo e vocês estão carneando um porco? Mas vocês são esse profissional em mata-porco? Pô, louco, rapa. O canal que anda de ETS com caminhão submarino é muito bom. Tu acha, ô... Ô, Josi Limeira. Só não esqueça de deixar o likezão aí pro grande geral, né? Vamos pra uma hora e quinze minutos de live já. Sexta-feira. Sexta-feira. Canal do Scorpio. Boa noite, cara. Tranquilo. Como é que tá o senhor? E aí E aí E aí E aí E aí E aí É, tudo bem graças a Deus Estamos bem aqui em Guaíba Tá tranquilo hoje, já tá agradável Pode mangar curto Sem o ar, não tô gastando luz com o ar Tá maravilha Melhor eles estivessem tomando uma gelada Mas não comprei, esqueci Fiquei de pé Que merda Será que tem instrumento aqui pessoal? Os porquinhos já estão com a capacidade máxima Pelo desenho desse monte aqui Com certeza Vamos dar uma olhada Quatrocentos e vinte e quatro O strume é o sólido Não, o 283 é O strume é o sólido O adubo é líquido Vamos ver com esse aqui Se o funcionário vai trabalhar É preciso que o funcionário bote isso aqui Não tô afim de fazer isso aqui Pra isso eu tô pagando meus 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 ajudantes aí né cara Tem que dar emprego pro pessoal Eu queria fazer tudo também Na fazenda Aí não dá né cara Tem que empregar as pessoas né velho Tem que gerar emprego Senão não dá Senão não rola Não Ainda dá pra ser feliz Ah Mas que merda Não vai botar velho Não quer trabalhar o funcionário Pô Nem com uma Nem com outra cara Por que que não trabalha velho O tanque está vazio Vazio no Nem vou dizer aonde Que tá vazio né Ah Que sacanagem velho Queria usar o troço Será que não tá dando É porque não tá Deve ter alguma coisa errada Deve tá acontecendo alguma coisa Deve tá acontecendo alguma coisa Vamos ver se isso aqui tá Ou pode ser que Não seja a hora correta De colocar isso aqui também né velho Se tiver Se tiver Ficado o azul escuro Vou trocar da cor Mas tá ali cara Tá funcionando o negócio Tá dando como se fosse uma fertilização Que bobagem é essa cara Vamos lá na outra lavoura Duduzinho Salve Farm Brasil Não tá O Farm Brasil Tá vendo ali ó Viu Te mostrei agora Ali na Vocês viram ali na coisa Como é que tá Duduzinho Tudo bem Não é cara Eu gosto de botar os funcionários Pra trabalhar velho Eu sempre gostei De botar os caras Pra trabalhar E eu não uso Eu não uso Como é que é Esses Esses mods aí De Como é que a gente chama lá O nome do troço Ah Esqueci agora Olha aqui ó Não trabalha Mas por que que não Qual é o problema Ó Não vai ó Ó É uma coisa errada Isso aqui tem que Não Mas Se eu botar o Se eu passar um cultivador Ah Mas eu não vou lá Buscar o cultivador Eu vou ter que Eu fazer o serviço Curse play É Eu não uso Curse play Cara Ou algo assim É Às vezes tem que Tem que tá cultivada A lavoura Não Não cara Mas isso aí Se passa antes O O farm em Brasil Aquilo ali Se passa antes Feio Vamos ver uma coisa Lá na grama Se vai funcionar Mas cara Tô com o trator Original do jogo Odisseu Não é trator mod Trator original do jogo Bom Se for fazer Ele vai fazer Esse cantinho Aqui Aqui precisa Fazer o serviço Né Porque aqui Foi cortada a grama Então tem que passar O Mais lógico Que isso daqui Não existe Ó Eu vou ter que fazer Nessa área Aqui Então vai Ele não Trabalha Ó Mas por que Que não Trabalha Aí que está A questão Não Não cara O certo Disso aí É fazer Assim Ó Na restiva Tô aplicar E aí Depois tu vem Faz o plantio Direto E já era Entendeu Não sei Por que Que está acontecendo Isso Vou plantar Eu vou plantar E vou fazer Que nem vocês Estão falando Eu vou plantar Um negócio Ali Agora O que Que eu poderia Plantar Vou plantar Um trigo Uma cevada Eu preciso De palha Preciso De cevada Para dar Para os porcos Eu vou plantar Uma cevada E vou E vou Resolver Isso aí Deixa eu só Pegar Esse contrato Aqui Que eu estou Para receber Esse dinheiro Aqui Do cara 43 Contos Tá Beleza Ah Gastei uma grana Com dois equipamentos Não vou poder usar Não vai funcionar E não dá Tem que dar certo Leonardo Oliveira Larga De preguiça Não Não tem nada De preguiça O funcionário Tem que trabalhar Não é O jogo Foi feito assim Tem que funcionar Tem que funcionar Tem essa Tem Gregorio Para desgregorio Não Mateus Mateus Games Salve Mateus Games Tudo bem Moraes E aí Seu Farmer Brasil Como é que tá Minhas live Você não alterou Alguma configuração Do jogo Não Fiz nada Tudo certinho Ivan Magna Bosco Boa noite Tudo bem Se tivesse aqui Nos contrata Algum serviço Para fazer De fertilização E experimentar Não tem nada Agora Para fazer Eu fiz tudo Sei lá O que que deu Por que que não funciona Eu Eu fazia isso No 17 Com o funcionário Fazia direitinho Por que que no 19 Não tá fazendo Qual é o problema E funciona Quando eu aplico Fica o azul Ali Não sei se vocês Perceberam Nas Nas configuração Aqui Olha aqui Para vocês Verem Olha lá Lá onde eu coloquei Tá vendo Aqui onde eu coloquei Também Tá vendo Ficou azul Azulzinho Aí depois Tu vem com a plantadeira Tu planta Vai ficar o azul Escuro Que tu já meteu Outro adubo E deu Não tô entendendo Por que Eu vou fazer um teste Agora com a plantadeira Vou cultivar Um terreno E vamos ver O que que vai dar Douglas Lima Os funcionários Estão de greve Eu não quero trabalhar É não Mas ali Ele não tá querendo Funcionar Não sei o que que deu Ali Temos que descobrir O que que é Primeiro Que eu vou fazer Naquela lavoura É passar o calcário Tem que passar o calcário Nela Então vou resolver Isso aí primeiro Eu vou fazer um outro teste Eu vou fazer um teste Com um strume Solid Vamos ver Vamos ver Qual é que é Que eu vou fazer um teste 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 Aí fica a marca no chão Tudo direitinho Agora porque Eu não entendo Eu vou fazer um teste Eu vou fazer um teste Que eu vou fazer um teste Que eu vou fazer um teste Cadê o miojinho? Não sei Douglas Irão se funcionar Estão de greve Estava ali Estava ali Calcário vai de boa E o strume sólido Não quer ir Por que? Vamos de novo 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 Que coisa, né? Vou subir a lomba de novo, cara. Bote o seco pra ver se... É, vou fazer isso agora, Júnior. Tô comprando equipamento pra fazer esse teste agora, vamos ver qual é que é. Qual é o problema, né? Cara, parece que tinha um bug sobre esse negócio aí. Um dia o Jair sondou me falando uma coisa parecida com isso. Sobre o mod. Eu tava pedindo umas explicações lá dos mods. E ele me falou de um mod que... No tal do global aqui. Que tinha vindo uma correção. E eu acho que era sobre o... Não, não, mas não era... Ah, eu não sei. Eu sei que era um bugzinho. Que tinha um negócio aí sobre isso aí. Mas aí eu vou ter que instalar aquele mod de novo. Que encrenca, hein? Vai vendo. Mas eu vou fazer o teste hoje ainda. Só pra ver. Já que eu tô com toda a mão na massa aí, vamos ver. O grandeirinho foi pra mãe dele. Ele me ajudou de tarde a colocar o móvel no lugar. Na casa do cliente aí. E agora já foi pra... Ficou ali no fórum lá com a mãe dele. E aí depois ele já ia lá pro CTG. Amanhã tem Rodeio lá. Ele vai se envolver lá na Cicleta. Não, calma Zé. Calma, calma. Tá quieto. Ele não sabe o que tá escrevendo. Guilherme Mindu, salve Guilherme Mindu. Tudo bem? Tranquilo? Vai na ginada. Tá louco, gineteado. Ele mata o cavalo. Deus livre que ela é uma moranga brava. Eu digo, cara, tu não inventa nem de andar a cavalo. Que tu não... Tu não consegue nem andar de bicicleta. Muito menos de cavalo. Não me inventa de aparecer quebrado em casa. Nossa senhora. Vamos ver se vai funcionar com esse filme sólido. É pra funcionar. Alguma coisa tem que funcionar. Tem toda de passos que chama de chão que tem스테. Muito tema do cara é bom? Então é só ouvir você. Um tempo queinhamos por nós também era com uma vez però. A gente silica bem. Eu perdi-se. Que sim, você pode... Passa no acril luísse... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele faz as provas lá de fazer churrasco, chimarrão no CTG lá. Aí ele é o... como é que é o... o peão farroupilha lá. Ah, já convidaram ele até para representar o município, o prefeito e convidou ele e a secretária de turismo e cultura. Convidaram ele para ser lá, mas aí os caras do CTG, não é alto, é nosso. Não, não deixaram, ficaram com ciúme. Vai vendo. Os caras ficaram mordidos. Essa pá é mod, sim, 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 cara. Não, não, não... não é dessa área. Isso aí é da área dos caras que são da... da... da campeira, né? Aí tem os caras que tiram, dão um tiro de laço, trabalham com o gado. Ele é mais de cultural, assim, de churrasco, aquelas coisas todas. De boia, fazer as boias, aquelas coisas assim, sabe? Rapaz, mas que troço que vai em Strubing dentro, hein, cara? Agora deu. Exatamente, o... Mars Camargo, agora tomou uma charada. Ele é o pé de vals. Aí, ó, 32 toneladas. Vamos ver se esse troço vai funcionar agora. Eu já vou embocar nessa lavoura aqui, ó, pra ver qual é que é. Se tiver que funcionar, vai ser aqui. Comida típica, isso aí, ô... O Joãozinho é mais ou menos isso. Aí. Ó, ó só. Funcionou. O problema lá é o líquido. Viu só? Vai vendo. Como é que é o gordinho é da valsa, é isso mesmo, né? Ele é malandrinho, é... Falou em comida, né, eu até queria estar aí trabalhando, né? Agora vamos botar isso aqui pra comprar aqui, ó. Um... E aí... E aí... E aí... E aí... Aí ó, tá pegando lá da área dos porcos ó, tá vendo? Funcionário então ele não vai, ele vai pegar, ele vai tá pegando lá de onde eu tirei com a pá carregadeira, entendeu? Lá vai começar a diminuir aquele monte, e tá aqui ó, tô adubando a lavoura aqui, ó, só pra vocês terem uma noção ó, 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 tá ficando azulzinho ali, tudo uma boa, ó, ó. Agora, por que que não está funcionando, o funcionário não está trabalhando com strume líquido, é um problema, não sei dizer pra vocês o porquê. Não sei que aqui me decepcionou essa daqui. Fala meu amigo Jefferson, escreve letra minúscula meu amigo. Boa noite, meu filho. Felipe, como é que é? Cista. Boa noite, Felipe. Beleza, como é que tá, guri? E você, Grangeli, quando vai no CTG... Não, cara. Não sou dessa área aí, cara. Negócio de burra é contigo, ô, Márcio Camargo. Eu não manjo disso aí. Tô por fora desses assuntos. Eu deixo pra ti que tem mais conhecimento. É, o bocine aqui não, não rolou, não, não deu certo. Me des... Não é que, não é questão de mod, isso é, isso é uma questão do, alguma coisa no jogo. Não está funcionando corretamente. Alguma coisa não está certa. Netboot. Vou dar um tapa nesse netboot. Calma, sem violência, Jefferson. Sem violência. Como é que tá, meu amigo Jefferson? Tudo uma boa. E o homem sem coração, tá bem? Eu errei, troquei o pelo, né? Agora, tu é ligeirinho, né, Márcio Camargo? Tu é bem rapidinho, no raciocínio. O que acontece se escrever com letra maiúscula? O Nightboot te pega. É como se tu estivesse gritando no... Ó, viu? É como se tu estivesse gritando na internet, sabe? É isso aí a função dele. Vamos dar uma olhada, gente, onde é que se está abaixando lá na área da coisa? Vamos dar uma olhadinha aqui pra vocês verem como é que funciona o esquema. Ó. Ali, ó. Tá o esquema ali, né? Open Pig Area, né? Strume, né? Então agora eu vou vir aqui, ó. E vamos ver se tá baixando aqui nos porcos, ó. É pra tá baixando a quantidade de strume, né? Ó. O adubo é o líquido. E o strume tá 242,050, tá? Vamos ver se vai diminuir. 242,050. Vamos dar um tempinho pra ele. Aí depois a gente vai ali olhar. Se tiver diminuindo. É que tá tudo certo e funcionando direitinho. Ele tá com saudade da Meg, cara. Passado, passado. Eu sei, eu acredito. Ó lá, gente. Ó, 242, tá? Ó, foi pra 210,570. 210,570. Vamos ver aqui, ó. Vai vendo, né, Zetrovão, que é passado, jura? Saudade ingrata que eu charo reclamo. Quem tanto amo não vive ao meu lado. É mais ou menos assim, ó. Ô, Zetrovão. Saudade da Meg, muito louca. Ô, mano, porra, meu. Então, acertei por uma roda. Ai, cara, eu botei no mesmo lugar que tava. Agora vai. Isso, isso, isso. A fila anda. Vivemos tão pouco nesse mundo pra passar tanto tempo com uma pessoa só. Olha só como é que ele tá. Ai, ai, ai. As conversas. Boa, conversa boca fora. É, é. 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 Aham, aham, bem certinho, baita conversador Aham, bem certinho, baita conversador E o andamento do mapa Do mapa novo, nem começamos ainda Tá na mão do Juliano, o Juliano fez umas alterações de cor de capoeira, cor de árvore Também que eu precisava de umas árvores diferentes E de textura de terreno Assim de chão Pra mim poder pintar os chãos de acordo com o local Então eu pedi pra ele fazer umas trocas pra mim E aí, sabe como é que é né E a sede né, que ele tinha que pegar daquele mapa antigo Que eu quero trazer Que eu quero trazer a mesma sede E ele conseguiu fazer isso Só que tem que botar E me mandar né, pra mim E aí, semana que vem eu acho que eu já Semana que vem eu acho que eu já vou começar as ganhas E aí, semana que vem eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que é Que eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que é Olha só as ideias Tô colecionando moedas e facas agora Capaz, faca também Mas a troca de que é faca? Ué, eu achei que era só moeda? E aquele assunto da outra plataforma de streaming que não quis tirar, saber? Não, não, tenho visto os outros fazendo ali Não, não me agrada Eu já cansei de ir lá naquelas lives dos caras lá e tá comentando Vai comentar pensando que eu tô ao vivo Que os caras tão ao vivo e não tão É live gravada Ah não, larguei de mão Não é pra mim Eu colecionava facas há algum tempo? Ah tá, tá certo Meu filho que gosta muito de facas Mesmo que tá em São Paulo Pior que o cara sabe fazer as facas O Marso Camaco O Guri fez curso e tudo Ninguém ainda quer Fazer ainda tem que ver a faca que ele fez ele foi fazer um curso em Camacuã um cara lá, muito bom o guri fez uma faca assim, tirou o chapéu ah, tá louco o guri é bom mesmo, manja do esquema conhece, sabe estuda muito sobre isso, sabe o Marcio Camargo aí é outra conversa o cara não se interessa é muito interessado quando ele se encarna no negócio, ele vai a fundo pra saber como é que funciona isso, cuteleiro, isso mesmo ai, apaixonado por essas coisas ele conseguiu lá em São Paulo o Marcio Camargo, mola de trem ele tá trazendo cada vez que ele vem pro Rio Grande do Sul ele traz uma mola no avião mas como é que pode, cara vai ser muito apaixonado tá, beleza aqui deu tá feito o serviço acho que aqui tá pronto tá, aqui tá feitinho e bem feitinho não, aqui não tá bem feitinho já que tu vai botar tudo aqui vamos botar aqui, né meu amigo que custa tu passar aqui vem de faca, é pô tá, aqui tá e aí tá tá e aí e aí Beleza, aqui tá feito serviço. Tu vê cara, o cara tá trabalhando direitinho ali com o sólido né cara, eu vou fazer um teste, eu vou lá botar aqueles mods, vou tirar e vou ver qual é que é cara. É muito caro né, mas tem uns troços muito caro o Mars Camargo, é uma fortuna. Tá louco, não dá para querer, mas pensa em caro naquilo. Já tô com 39 vaquinhas, tem 22 mil litros de leite para pegar e tô com 321 porcos. Tinha que arrumar um reboque e levasse uns 60 porcos numa viagem cara. Levar 36 porquinhos só não dá para querer. Não rola, não rola, é muito pouco porco. A gente tinha que achar um rebocão aí que você não sabe nenhum reboque aí que dê uma capacidade grande de porco. Cara, se você souber aí de algum rebocão aí com uma capacidade maior aí para carregar, para transportar os porcos. Pô cara, 36 só tu descer a loma lá não rende? Tem que fazer umas 50 viagem para... Olha, onde é que já se viu 36 porco só num caminhão? Isso aí não, só no farm mesmo. É um bando de malacabada. Vou sair do jogo e vou entrar novamente. Pá, hoje tava bom para uma gelada né? Eric Mundo dos Games, compra mais um reboque... Né? Que dole, o que? Não, não, não. Quero um reboque só. Eu não gosto de trabalhar com dole. Não é que eu não goste. Eu não sei. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Meu Deus do céu. Para fechar o jogo. Imagina. Imagina para... Para... Não sei cara. Eu não ando com um caminhão dentro do rio. Toma. Boba aí ó. Meus caminhão não... Eu tô metendo umas devassas aqui bem geladas. Bah, não fala isso cara. Eu bato louco com uma gelada. Eu acho até que eu vou parar essa live para ir buscar. Nessa senhora. Aqui gente ó. Eu vou mostrar aqui para vocês os mods. Os tal da mod. Aqui, 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 aqui. É jogo apelitado. Parece que é esses da global aqui ó. Parece que é esse daqui cara. Eu não sei. É, tá instalado esse daqui ó. Parece que esse aqui... Deixa o bagulho funcionando. Não tenho bem certeza. Tem um... Não sei. Não sei por que. Eu vou experimentar botar ele aí. Vai que funciona né. Vai que dá certo. Vai que cola. Então vamos aqui. Onde é que tá esse mod? Aqui ó. Aí eu tenho que tirar o play no iric. fica aquele. Disque não funciona. Vamos vervendo. Parece que é isso. Manda entregar homem. Ou vai dizer que em Guaíba não tem cheiro. tele-entrega de cerveja. Eu não sei, eu nunca usei isso, cara. Eu sempre fui no boteco comprar. Olha, tele-entrega de cerveja. Mas você é muito servadio. Não ando de trator em cima de muro. Não ando de trator em cima de muro. Nunca pedi o... Mas eu acho que deve ter, né? Mas eu não sei onde é que tem. Onde é que eu acho isso? Sei lá. Bah, era uma boa mesmo. Mas eu não sei. Eu não sei quem presta esse serviço aqui. Qual o modelo da sua camioneta? É uma Santana Quanto 2000. Mas aqui é o que mais tem capaz, Odisseu. Os caras prestem esse tipo de serviço aí. Que maravilha, cara. Vamos, celular não. Computador. Carrega esse jogo de uma vez. Eu quero voltar pro jogo. Ufa. Cai pra dentro. Animal não sei o que. Pen extension. O que que tem isso? Eu não sei de nada. Bom, esse aqui ficou... Ficou funcionando. Deixa eu ver uma coisa. Quero ver se a minha... Se a minha... Bazuquinha vem com tábua ou vem pintar de vermelho. Não tem jeito. Ela não vem com tábua mesmo, ó. Olha lá. Tá pintadinha de vermelho a tábua lá. Ai, ai. Cadê o trator? Cadê o trator? Ah, isso é bom, isso é bom Essa aí Nissan Frontier é bom demais Meu compadre tinha uma Era apaixonado pela mãe Jesus Abado O que aconteceu aqui, rapaz Nossa Tava demorando pra dar uma merda Ah, louco, velho O que deu aqui, rapaz O acidente, rapaz O acidente na fazenda Ah, mamãe Me empolguei, rapaz Me empolguei Puta merda Que barbaridade, rapaz O que aconteceu ali, será, velho Esparramou Basta por tudo agora Não, bosta Não, bosta 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 Ó Não fez nem cosquinha, velho Não desvira bem assim Não mais Foi Ah, cara Que horror, velho O que foi acontecer ali, cara Acho que eu me empolguei Na puxada da direção Nicholas BR Salve, cara Douglas Lima Que barbaridade Não, não Horríveis Conhece um tal DX35 Por aí Sim, sim Conhece o corpo dele De seguida Ó, de novo, cara Não é, mas esse reboque Tá muito loucão Não dá pra fazer uns movimentos bruscos com ele Eu tô muito empolgado aqui Tem que ser mais na mãe Não deu muito certo Vai vendo Aí, ó Ó, ó, ó Olha só Olha o que aconteceu Ó, pessoal O que aconteceu O mod aquele que eu botei Falei pra vocês Funcionou Era bug do troço mesmo Viu Vai vendo Que é a coisa, né Tá aí o funcionário Trabalhando agora Viu só Literalmente Deu berda É Deu berda, rapaz Deu berda, rapaz Aí, ó Tá trabalhando Tá trabalhando Cara numa boa Agora aqui, ó Que loucura Que loucura Já vou encomendar um x Com o riso também Deu ser o que tu acha Eu tô meio com fome mesmo Ah, o bauru deles é que é bom A bauru dos caras é bom pra dedéu Mas vai chegar aqui Umas meia-noite Mais ou menos Eles são meio lardinho Pra entregar Foi aqueles que Foram os mesmos Que entregaram uma vez Pra mim É Eu pedi pra trazer O bagulho A Apedi as oito e meias E chegaram aqui As meia-noite Meia-noite e cinco Headwatch Acho que agora Eu não quero mais Eu até meio Passou a vontade Cadê comer x Ali, ó Tá passando direitinho Agora, cara Que maravilha Resolvi o problema Ah, que joia Estava preocupado Eu não queria vender Meus tanques Eu preciso gastar Esse strume líquido Que os animais Estão produzindo Ah, que legal Fiquei tão feliz Agora Vamos fazer o seguinte Vamos dar um tempinho Aqui com esse Eu quero fazer um teste Com aquele lá Quero ver se aquele lá Vai funcionar É, se eu entregam até aqui em Crude Vou ligar Mega 6211 É, 6211 Já vou anotar aqui Dizel Que eu nem me lembrava mais Do número deles 3,480 É isso aí Obrigado, Dizel Manda a ficha e não passa sede Eu gosto de ver a atenção deles Não quero que o Grunjeiro passe sede Vai vendo Tem mais um vídeo Que vai ser campeão de dislikes No canal Passa lá Pra dar uma olhadinha Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aí, ó Quem não queria trabalhar agora, ó Tá trabalhando, ó Viu? Aí, ó Vai vendo Perfeito Perfeitamente, gente É, vai muito Estrume aí para adubar esses terrenos É, vai sim Com certeza Olha lá, cara Direitinha Uma boa Aí Perfeitamente Tudo funcionando como tinha que ser, gente Agora, por que está ficando duplo ali? Eu não estou entendendo isso aqui O que tem ali? Ah, não Mas agora ali ficou legal Ah, beleza Ah, já vaca para cagar Para adubar Não, mas tem porco ali A fusel, cara Eu estou com dois tipos de animais ali Rapaz, tem muita coisa ali As vacas vai ficar até assadas Para se dar conta disso aí Tudo é? É, não Mas vai dar certo, cara Vai ficar legal Ué, mas deu umas manchadas ali Por que será? Estranho Mas é isso aí, gente Eu vou encerrar Eu vou fazer minha encomenda São nove horas Já deu duas horas de live E duas horas e doze Hoje eu vou mais leve Porque amanhã de manhã Eu vou fazer minha livezinha Que eu gosto de fazer minha live No sábado de manhã Vou encomendar um bauru Para mim ali Fica perto do Magazine Luiza Eu não me lembro disso aí, cara Lá, nessa loja Não me lembro mesmo Vai vendo Então tá Muito obrigado, gente Fica com Deus aí Até amanhã Boa noite